O louco de balinha Só pra falar galera que se dá um piquenique O que? Piquenique O de balinha tá aqui galera O de balinha galera, vou contar uma história aqui pra vocês O de balinha anda muito fraco Tá muito magrelo, mostra o músculo aí E hoje galera O de balinha A gente vai tá dando um alimento pra ele aqui ó Na verdade, a gente vai tá dando um pônico pra ele Um danone E eu quero ver, esse danone aqui de balinha Vai te fazer ficar muito Muito, muito forte Ó, banana Você tá fraco de balinha Mas eu quero ver você ficar forte hoje de balinha Sabe quando tem que você vai tirar barato de ferro hoje? Ó Com o produtor Ganha fácil né Ganha fácil A gente tem bolachinha de nata Banana Eu quero só beber isso daqui eu vou ficar forte Ué, eu quero só ver hein Olha gente que eu tô aqui Você é fraquinho, ele não é fraquinho mesmo Flip Toys? Eu sou fraquinho Eu sou fraquinho nada Ó galera, o que a gente tem aqui ó Ó, vamos tirar tudo aqui pro pessoal ver Pro pessoal ver Bom, se você gostou Se você gostou Experimenta Mas peraí Brutão Vamos mostrar tudo pra molecada primeiro Galera, o nosso piquenique Certo? Nosso piquenique Só carboidrato né Só carboidrato Esse daqui é carboidrato É pão de mel né Ó, galera Pão de mel Bolacha de passatempo Uma passion aqui Uma wafer O da Noni Que vai dar a força pro de balinha Que eu quero ver ele ficar forte Que da última vez ele tava muito fraco E hoje ele vai me desafiar Eu quero ver cara Temos aqui uma bolachinha menina Aqui uma bolachinha de nata A diferença é depois que eu vou ficar o jeito todo Vocês vão ver a diferença Pãozinho de leite em pó Mexerica E banana Tá preparado de balinha? Deixa eu ver uma coisa aqui Esse daqui é pão de mel Até o produtor vai comer uma Deixa eu ver aqui Ih, vai ficar forte mesmo Tá pegar? Pode pegar Se você quiser pegar ele, Valência Pode pegar É piquenique Todo mundo pode pegar Hum, tá gostoso, hein Danone do Felipe Toys Tô com sede Ó galera Piquenique aqui no canal Felipe Toys Faz aí Galera Deixa nos comentários aí o que vocês gostam mais Se é essa wafer Se é a passatempo Se é o pão de mel Se é a bolachinha de nata Se é o negresco Se é o pãozinho Pão de leite ninho Peraí Da bolacha da marca Esqueceu É passatempo Banana Ou mexerica Hum Tá gostoso os frituais? Pô, não tô tirando ainda Vou pegar essas bolachinhas aqui galera Pô, pô Mais o que eu tô comendo Mais esse pãozinho de mel Tá muito gostoso Tá muito gostoso os frituais? Fica bom ali Hum Você ficou bom ali Ficou tipo Não, bigodinho perfeito Vai galera Bigodinho de bainha Não, bigodinho Hum Hum Peraí Peraí Hum O que você gosta mais de bainha daqui? Da noni? Eu gosto muito da noni Hum Hum Entre os dois Eu gosto dos dois Entre a mexerica Que o da noni Hum Eu quero ver o que a galera acha Ah, filha, que é bom o mel, mano Uhum Bom de mel, vamos E lá É mexerica Peraí que ele tá se engano Parece que é Que é laranja Com a mexerica Uhum Hum Muito, muito Bom, galera Esse aqui tá uma delícia Tá uma delícia Hum Depois o de bainha vai mandar fazer um suco pra nós, né de bainha Vou A gente vai comer a casa até aqui voado, né É isso aí, né de bainha Olha os dois aqui, ó Vamos lá, hein Fatinha aqui, ó Instagram Eita, galera Vai sair essa foto lá no Instagram, hein E esse pãozinho aqui, cara Eu não tenho Instagram Hum, eu não sei, hein Você vai ter Instagram, sim Segue lá, galera Canal Produtor Oficial Como é que é a de balinha? Canal Produtor Oficial Hum Esse pãozinho também Tá uma delícia As frutas até agora Ninguém comeu Uma Produtor Vou pegar uma banana Logo, logo É dar metirica, hein Ele aqui também vai ficar forte Tá bom, né Uhum Tá bom, né Tá gostando, né É É É É É Coisa mais boa do mundo É Pigeníger Mas vamos dividir assim Hum E olha Olha Hum Olha O Dois pra nós E um pra vocês Já que não tem 100 Vou pegar mais um, hein Olha Olha Vou até deixar aqui doido Pra mim, ó Doidinha Como é que, ó Tendo sujado Como é que, ó Ninguém toma Senão eu vou pegar o resto Viu o final Vai ter braço de ferro De balinha Versus Produtor Quem falou que ele ia ficar forte? Oh Acabou e o produto Com o selina Calma, Felipe Torres Calma Calma que nós vamos Revelar o segredo É um diabo Vitócio tá pensando na vida Olha Vitócio tá com tudo, hein Tá com tudo, hein Galera Ah, o que você acha Que tu tava lá no campo? Ah, não sei, Felipe Torres Acho que é uma cobra gigante De parentamento Oh, mas eu vi uma coisa preta Que ela é tipo uma cabeça De bandido Bandido Tipo aquelas tocas de bandido Ah, eu acho que não é não, Felipe Torres Só que ele tava sem pé de cabra Pra eu saltar Ih, agora que o Divalinho Vai ficar forte mesmo, hein Mas mesmo assim Ele nunca vai me vencer Não vai me vencer, Felipe Torres É a ponta Melhor de três, hein Melhor de três Eu quanto a de balinha Ah, o YouTube tá forte, né E ó Eu vou esconder pra ele não comer Hum, mas ó Tem essas daqui de nata, ó Que é uma delícia Vai perder o músculo, vai Depois a gente vai fazer um laço da Daninha aqui, hein Vamos pegar o lixo E vamos colocar o lixo no lixo É ou não é, Felipe Torres? É Ele é limão, Felipe Torres É limão, galera Tem um pé de limão ali, ó Ah, eu não pedi a casa Eu vou ver que nem aqui, né Uhum Aí você toma o limão Vai pro seu outro Então o corpo vai murchar tudo O limão é fruta? O limão é tipo de fruta Então por que a gente não come? Porque é Porque se você comer aí pro sol Vai murchar teu rosto Da pele É que ele é azedo, né Ah, de banho Você tá achando que você vai me vencer, cara? Não tá acontecendo no cabelo Eu tô achando, hein Eu tô achando, hein Eu tô com o limão e Tá com o rolo Eu tô achando, tô sabendo Achando, tô não Tô sabendo Eu vou ganhar Quero ver então, de banho Até agora não fez efeito nenhum Eu quero ver aqui Eu contra você Ó, eu vou deixar até a canhota, né Vai Quero ver eu contra você aqui Vai Levanta aí Pra ficar até em pé Que eu sou maior que você Ah, você acha que você vai me vencer mesmo, Jorinha? Eu tava zoando Não, calma aí, Felipe Calma aí, deixa o moleque concentrar Primeiro aí, ó Vou na esquerda que você é canhota, hein Não, vamos com essa aqui Vamos lá, hein Olha, galera Um Dois Três E já Nossa, cara Esse moleque tá muito forte, cara E o que aconteceu com ele? Não, eu vou Eu vou suportar Ô, louco de banho Não, de banho Não 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 Nossa, cara Nossa Caramba, meu Felipe Toys Ele ficou muito forte, cara Ele tomou esse danone, esse tônico Ih, ele ficou muito forte, Felipe Toys Como ele conseguiu fazer isso, Felipe Toys? Pô, tem que eu sou ruim Se eu vejo você Eu sou ruim ou ruim De balinha Não tava contando com essa vitória de balinha Eu te falei que eu ia Cara Cara E aí, meu churico Pra ficar mais forte Aí, ó Ô, cara Obrigado aí, de balinha Obrigado, cara Não vai ter nem graça Não vai acontecer Põe aí, Felipe Toys Galera, vai lá no Instagram Do de balinha De balinha com Y Samu Entendeu? E passa a seguir O de balinha no Instagram Se o Felipe Toys vai ter um milhão de inscritos Eu crio um Instagram pro Felipe Toys Eu crio um milhão de inscritos Eu vi essa boca, né? Uhum Tchau, tchau.